Não faz sentido algum Aquele abraço todo Não faz sentido algum Aquela coisa doida Que veio sem pedir Licença Dá licença Não faz sentido algum Aquele abraço todo Não faz sentido algum Aquela coisa doida Que veio sem pedir Licença Com toda manha se alojar Cá dentro Bem dentrinho aqui do meio E eu ficando Meio torta por me preocupar Com o que já me ocupava 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 Não faz sentido algum Aquele abraço todo Não faz sentido algum Aquela coisa doida Que veio sem pedir Licença Com toda manha se alojar Cá dentro Bem dentrinho do meio E eu ficando Meio torta por me preocupar Com o que já me ocupava E bem não era E bem não era Não era o que eu tava pensando Fui refletindo e somando os sinais Tendo meu olhar Tendo meu olhar Como de fora Senti vergonha um bocadinho Chorei um tanto por aí Quase que nem julgo o engano de me apaixonar Quase que nem julgo o engano de me apaixonar Não faz sentido algum Não faz sentido algum Aquele abraço todo Não faz sentido algum Aquela coisa doida Que veio sem pedir Licença Com toda manha se alojar Com toda manha se alojar Cá dentro Bem dentrinho aqui do meio E eu ficando meio torta Por me preocupar Com o que já me ocupava E bem não era E bem não era Não era o que eu tava pensando Eu fui refletindo e somando os sinais Tendo meu olhar como de fora Eu senti vergonha um bocadinho E chorei um tanto por aí Quase que nem julgo o engano de me apaixonar Quase que nem julgo Quase que nem julgo o engano de me apaixonar Quase que nem julgo o engano de me apaixonar Não faz sentido algum Não faz sentido algum Não faz sentido algum Quase que nem julgo o engano de me apaixonar Quase que nem julgo o engano de me apaixonar Que nem julgo o engano de me apaixonar Não era...